Saudade tá batendo, coração tá doendo, fico pensando, a cabeça gira, fico imaginando Aonde deve estar você, tomo uns querosene, a saudade não passa Aqui sem você eu tô largado, lastra, se atende aí bebê, atende aí bebê Oi bebê, deixa tudo aí, vem aqui bebê, tô contando os dias, horas pra te ver Sozinho aqui e sem você não dá Oi bebê, atende aí, diz o que devo fazer, eu tô na sofrência, vem aqui bebê Que do meu lado é o seu lugar Oi bebê, atende aí Oi bebê, atende aí